Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural A Carreta Nágua é uma antiga e muito popular lenda na Nicarágua Que fala sobre uma carroça assombrada Guiada pela própria morte E puxada por dois bois esqueléticos Segundo a lenda, se a Carreta Nágua parar em frente a uma residência É certo de que algum de seus moradores irá morrer em breve Dependendo da versão da história A morte é representada por um ou dois esqueletos Trazendo vela em suas mãos O barulho das rodas de madeira E das correntes são tão altos e tão assustadores Que ninguém ousa ir até a janela Para ver o que está acontecendo Algumas histórias relatam que a Carreta Nágua Desaparece ao chegar ao final de uma rua E reaparece subitamente em outra Acredita-se que a lenda da Carreta Nágua Tenha surgido com os povos indígenas E transmitida oralmente até os dias atuais No passado, os espanhóis invadiram as aldeias indígenas Durante a noite, capturando e acorrentando os índios em carroças E os levando para trabalhar como escravos Nas minas de prata Esses índios não eram vistos novamente com vida Até que seus cadáveres fossem conduzidos novamente Pelas mesmas carroças para serem descartados Tais carroças se tornaram um símbolo da morte E quando se aproximam das aldeias indígenas Os índios fogem para o mais longe possível Geralmente se embrenhando em meio à floresta Espero que tenham gostado de mais esta lenda E se você gostou Deixe o seu like E compartilhe nosso vídeo com seus amigos Isso ajuda muito no crescimento do canal E se ainda não é um sobrenatural Inscreva-se E não perca os nossos próximos vídeos Um muito obrigado A todos vocês que nos acompanham E até o nosso próximo vídeo